Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Vitor Pereira. Vitor, boa noite. Marco Belo, Rádio França da América. O que levou o Corinthians a transformar um clássico em um jogo tão penso para um lado, 4x0, um resultado amplo e ainda com esse toque de bola depois do final do jogo? E se você me permite, o que você conversou com o Adson depois do jogo? Relativamente ao jogo, fizemos um jogo de qualidade, um jogo consistente, defensivamente consistente e ofensivamente um jogo de qualidade. Encontramos os espaços, combinações bonitas, sub-dinâmicas muito engraçadas. Portanto, um jogo conseguido, um jogo bem conseguido, contra um adversário difícil, um adversário com muitos jogadores de qualidade, bem trabalhados, pelo Bustos, mas hoje, pronto, hoje, acho que fomos mais fortes, fomos a melhor equipa. E pronto, estamos no intervalo de uma eliminatória e para o intervalo a ganhar 4x0, é um resultado importante. Portanto, o resultado curou, na minha opinião, o bom jogo que fizemos. Exatamente, o Adson é assim, o Adson é um jogador técnico, mas eu também, quando uma equipa está a perder, ou quando uma equipa está a ganhar, e depois a inferioridade numérica. Depois, há ali um momento em que o Adson, pronto, é técnico, mas começa a passar o pé por cima da bola, a trocar ali, a trocar acolá, pronto. Eu entendi, eu entendi que aquele momento, ele não devia ter jogado mais simples, eu gosto de respeitar muito os adversários, ele disse-me que não foi falta de respeito, foi o que ele sentiu naquele momento para fazer, era isso que eu estava a tirar limpo, estava a tentar perceber se aquilo era o estar um bocadinho a cair um bocadinho na falta de respeito, que eu isso detesto, detesto, ou se, de facto, foi o que ele se lembrou de fazer naquele momento, e pronto, foi a tirar isso a limpo. Victor, boa noite, Thiago Rudá, do UOL. Queria que você falasse, por favor, sobre o posicionamento do William, se sentir ele um pouco mais livre, tanto para cair pela direita, como pela esquerda, eventualmente aparecer pelo meio, e o William participa diretamente dos três primeiros gols do Corinthians. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa liberdade do William, para ele articular as jogadas no ataque, e também o que você pensou taticamente para esse atleta, para essa partida. Obrigado. Sim, eu já referi, eu já referi que depois que perdemos o jogo, deixámos de ter uma referência, uma referência no ataque, uma referência mais posicional, e fomos à procura de um jogo de maior mobilidade na frente. Pronto, e o que eu pedi, o que eu quero dos três jogadores da frente, do Mantoin, do Roger e do William, é dar-lhes liberdade, e dar-lhes responsabilidade no momento de perda de bola, a equipa tem que reagir, e depois, em função do corredor onde estiverem, tem que cumprir a função. Foi isso que eu lhes disse, que, independentemente das trocas, depois tinham que cumprir a função, a função defensiva, que a equipa estava a precisar. Portanto, essa liberdade vem um bocadinho daí, não é? Mas tem que ser uma liberdade, tem que ser uma liberdade com organização. E pronto, e liberto-os um bocadinho, porquê? Porque assim, conseguem fugir muito mais das marcações. As marcações, porque tanto aparecem à esquerda, como aparecem à direita, aparecem por dentro, é mais difícil pegar uma marcação homem-homem, se for o caso, ou uma marcação mais apertada. O que eu lhes digo a eles é, pronto, fujam, saiam da marcação, não há problema nenhum, saiam às vezes por dentro, outras vezes por fora, e no momento de perda de bola, onde estiverem, é a função que tem que fazer. Boa noite, à sua direita, Lucas Herreiro, da Rádio Bandeirantes. Você começou o jogo de hoje com cinco jovens e seis experientes. Esse é o equilíbrio que você procura para começar as partidas? Em segundo lugar, você venceu o primeiro clássico. Alivia? Assim, a primeira questão, há aqui uma ratificação que eu tenho que fazer relativamente à última coletiva, em que me falaram do rodízio, e o que eu quis dizer claramente, a ideia que quis expressar, é que com as lesões que tivemos, com as lesões que se foram acumulando, se não tivéssemos os miúdos preparados, teríamos dificuldade para formar um onze. Porque vamos imaginar que eu jogava sempre com a mesma equipa, e os jogadores estavam de fora, temos muitos jogadores de fora, agora voltaram, voltou o João Vítor e o Fagner, mas de um longo período. O que eu quis dizer claramente, nunca valorizar os meus jogadores mais experientes, e valorizar também estes miúdos que têm qualidade, de facto têm qualidade, mas precisam de jogar, porque se não jogarem, não conseguem passar, eu já disse isto há muito tempo, o objetivo, depois do jogo de São Paulo, lembro perfeitamente, depois que jogámos no São Paulo com a mesma equipa, e sentimos que de facto não tivemos o São Paulo no Paulistão, lá em casa deles. Portanto, tivemos, desde aquele jogo, que eu vi claramente que não podia continuar a jogar com a mesma equipa, porque não havia qualquer hipótese de surgir no jogo passado três dias com qualidade para jogar o nosso jogo. E eu lembro perfeitamente que a partir daí, disse que o objetivo neste momento é trazer os miúdos para outro nível, para equilibrarmos as coisas, para equilibrarmos, porque se nós equilibrarmos, se nós estivermos mesclados entre a juventude e os jogadores mais experientes, nós conseguimos manter a qualidade. Portanto, e eu já disse isto depois do jogo com o São Paulo, já foi há um tempo atrás. Neste momento, temos de facto jogadores experientes que são fundamentais para transmitir a tranquilidade e a confiança aos miúdos, mas também temos miúdos de muita qualidade que neste momento subiram, que estão em condições de nos entregar aquilo que nós, que a equipa necessita deles. Se eu não os tivesse, se eu não os tivesse dado tempo de jogo, minutagem, eles não estariam neste nível. Isto, para mim, é muito claro. Sobre, depois da outra, o que é que... Espera, não clássico. Aqui, aqui pontua muito, não é? Esta questão do... Ele fica puto com relação a isso. Era um tabu, não é? São tabus, são tabus, são tabus. Eu não... Eu sincero, eu não me importava perder os clássicos todos e no final ser campeão. Não importava nada. Trocava bem os clássicos pela vitória, por um título no final da época. Disse, para mim... Agora, os clássicos são, de facto, importantes, fundamentalmente para os adeptos. Para os jogadores também. Para mim, preparar um clássico é preciso algum tempo de trabalho para estar preparado para clássicos. Eu acho que chegamos a este jogo já noutro nível, já noutro patamar em termos táticos, em termos de cultura tática, dos mais novos e dos mais velhos na ligação entre eles. Vamos ver. Vamos ver o que é que o futuro... Vamos ter agora um jogo, outra vez, outro clássico, complicado, não é? Porque os jogos não são iguais. Vamos ter que ser humildes, perceber o que é que fizemos bem, o que é que temos que corrigir, começar a preparar o próximo jogo e procurar ganhar, procurar jogar bem e ganhar o jogo. Boa noite, Vitor. Guilherme Moraes da Central do Timão. Primeiramente, parabéns pela vitória. Vitor, queria que você falasse um pouquinho do seu sentimento. Qual o sentimento que você sai da partida de hoje pela partida que os atletas fizeram, a concentração, a organização, o placar e, claro, a atmosfera, ganhar um clássico numa fase de mata-mata na Copa do Brasil? O ambiente no estádio é... Eu, quando penso que já vi tudo, eles parecem que ainda conseguem subir o nível, não é? E nós temos que segui-los, temos que ir atrás deles e subir o nível também. Hoje, acho que o nível fora da... O nível nas bancadas foi... Para mim, foi fantástico. Logo, com aquela... com aquele ambiente que se criou no início do jogo, portanto, o ambiente fantástico, a nossa torcida é... Já não... Já não vou estar aqui a repetir-me sistematicamente, mas o que é certo é que se nós seguirmos a qualidade deles, jogaremos a grande nível, conseguiremos mais resultados destes. É uma questão de... de ir atrás deles e atrás deste ambiente. não é fácil jogar aqui, não é fácil jogar aqui para os adversários e é com isso que nós temos que... E é com isso que nós temos que jogar. Jogar com qualidade e jogar também com a... com o 13º jogador que é a nossa torcida. Vitor, boa noite. O Corinthians construiu a vitória hoje repetindo muitas características que a gente já vê há algum tempo na sua equipe, as combinações, o jogo pelo lado, enfim... Mas tem um aspecto que eu queria abordar que apareceu bastante no jogo de hoje que são as inversões muito rápidas de um lado para o outro. Queria que você contasse um pouco como é que você trabalha essa questão e qual é a importância que esse recurso tem num jogo como o de hoje contra um time que, por exemplo, tinha dois laterais que não são tão defensivos, são mais ofensivos que exatamente defensivos. Obrigado. Na análise que fizemos ao Santos, eu nunca vi o Santos a perder. a primeira coisa que eu faço é ver os resultados da equipa adversária, ver se é uma equipa que sofre golos que tem resultados muito desnivelados, se perde por três ou por quatro, eu nunca vi o Santos perder, vejo os resultados do Santos, eu nem me recordo, posso estar a falhar, mas nem me recordo de dois golos de diferença. Portanto, é uma equipa que se tem este registro estatístico é porque de facto não é fácil criar-nos muitas situações de golo. Mas hoje conseguimos encontrar, nós conseguimos encontrar, eu acho que nós estamos a evoluir em termos de dinâmica, estamos a evoluir em termos de dinâmica, aquelas dinâmicas por dentro, por fora, o jogar dentro, o jogar fora, o atrair dentro para jogar fora, o jogar por fora para jogar dentro, o atrair para fora para depois jogar dentro, o variar, esse, como é que vocês dizem, o inverter, o inverter o jogo, são coisas que se vão criando, que se vão estimulando, apesar do tempo de trabalho não ser o que eu gostaria que fosse, mas eu acho que a equipa está está em voos, sinceramente, a equipa está em voos. Vitor, tudo bem? Aqui no Brasil, a gente fala muito que tem uma frase que a gente diz, a malha é que vem para o bem, você perdeu o jogo e você mudou a característica do Corinthians jogar, eu lembro que na última coletiva, você até falou, agora sem o jogo com o Roger Guedes, não adianta cruzar na área alto, quando o Roger Guedes sai da área, algum jogador tem que ocupar aquele espaço, e hoje, coincidentemente, não sei se coincidentemente, ou se você reforçou esse lado, os dois primeiros gols do Corinthians foram cruzamentos altos, foram cruzamentos rasteiros, e com jogadores pisando a área, o Duqueiroz no segundo gol, o Juliano no terceiro, no quarto, você acha que de alguma forma esse ponto negativo que aconteceu no Corinthians te ajudou a achar também uma forma interessante de jogar? A forma de jogar tem sempre a ver com as ideias do treinador, com aquilo que o treinador vai estimulando, ou com a equipa técnica vai estimulando, mas também com as características dos jogadores que temos, com as qualidades dos jogadores que temos. O que eu lhes pedi relativamente ao jogo anterior, é que no jogo anterior, chegamos muitas vezes à linha de fundo, cruzamos muitas vezes e não aparecia lá ninguém, e às vezes queríamos cruzar e não tínhamos presença na área, o que eu lhes pedi é que, bom, se nós não temos homens muito altos, se nós não temos aquela referência na área, temos que chegar de outra forma, mas temos que chegar, naquele momento temos que chegar mesmo, se querem fazer golos, se querem fazer golos têm que chegar, se não, se ficarem fora da área como eu vi alguns, com aquilo que vimos do jogo anterior, tivemos algumas imagens em que o cruzamento está a sair e não está ninguém em posição de finalizar o cruzamento, portanto, foi essencialmente essa mensagem que passamos do último jogo, não podemos estar a criar, a criar e chegar à linha de fundo e depois a bola aí entra e nós não chegamos. E hoje chegamos muitas vezes, muita gente a querer fazer golos e pronto, e fomos, acho que a dinâmica tem que ser dinâmicas para aparecer de trás para a frente em velocidade, para aparecer de surpresa, mas temos que aparecer. Esta tem que ser uma forma de chegada na área diferente daquela que tínhamos anteriormente, não temos aquela referência e pronto, e acho que a equipa está, é o que eu disse, a equipa, só que isto não se consegue, isto não é, não é estalar os dedos e pronto, o jogo foi embora, instalamos os dedos e isto passa logo a funcionar, não temos que, temos que passamos para aquele processo de convencer o Roger, não é? Aquele processo de convencer o Roger de que ele podia ser uma peça importante se a dinâmica dele fosse determinada, no sentido, e depois dar um bocadinho mais de liberdade aos pontas, não é? Como vocês chamam pontas, aos ternos, dar também mais responsabilidade aos meias para aparecerem na área, pronto, e pronto, e foi por aí, e foi por aí, hoje, hoje acho que até nesse pormenor tivemos, subimos o nível do jogo anterior para este, Vitor, boa noite, uma sequeira rádio Crack Neto, eu queria te perguntar em relação ao Robert Renan, garoto de qualidade, conquistou muita coisa na base, com a camisa do Corinthians, também com a seleção brasileira, de apenas 18 anos, e hoje foi utilizado por você por conta de mais uma lesão do João Vitor, queria que você avaliasse a atuação do Robert Renan hoje no jogo e também no seu elenco, e também se o Robert Renan está na frente agora nas suas escolhas em relação ao Robson Bambu no sistema defensivo do Corinthians. É assim, o Robert, vocês não sei se repararam, logo que entrou em jogo, isto é um bocadinho característico da da juventude, que é, ele entra no jogo e logo, logo no início mete um passo de passo interior, que são os passos mais difíceis de entrarem, não é? porque normalmente quem é de um nível mais baixo normalmente lateraliza, passa a responsabilidade. Ele, como tem confiança, tem qualidade, o que é que ele faz? Irreverência, um bocadinho, eu não digo de irresponsabilidade, mas é aquele bocadinho de, pronto, não tem confiança e mete aquele passo interior, mesmo com o espaço apertado, ele, tal. Isto é, isto quer dizer alguma coisa, isto quer dizer alguma coisa da confiança dele e da qualidade, e da qualidade dele. Agora, tem que crescer, não há dúvida nenhuma, tem que crescer, mas tem, mas tem um potencial, tem potencial, não tenho dúvida nenhuma. É um jogador, temos, não temos só um, temos vários jogadores, jovens com, que vão, que vão voar, que vão voar para outros, outros voos, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. E ele, para mim, vai ser, vai ser um zagueiro de referência. É rápido, é técnico, tem personalidade. Antigamente ao Robson, não posso dizer, eu não posso agora estar aqui a dizer que eu senti o Robson um bocadinho no jogo que ele entrou, um bocadinho emocionalmente, um bocadinho instável. Compreende-se, é preciso ganhar outra vez a confiança das pessoas, dele próprio, temos que lhe dar tempo. Está bem? Vitor, aqui, Rafael Jacopote, da Rede Voz do Esporte. O senhor exalta muito a garotada do Corinthians, mas nesse processo de evolução dos mais experientes, qual está sendo o mais fundamental nesse processo, na tua opinião? Todos eles, todos eles. Aí, aí tenho que, aí tenho que, vou dizer que os jogadores mais experientes do Corinthians são, 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 pessoas de uma maturidade muito grande, já com experiências, já com carreiras, com muitos títulos e têm a paciência, têm a humildade para fazer crescer os miúdos, com conselhos, às vezes chamando a atenção para determinados aspectos. Eu vejo, eu dou comigo, muitas vezes, vejo muitas conversas entre os mais velhos e os mais novos, conversas às vezes particulares, outras vezes em grupo, mas há este, há este abraçar e, e, e querer que eles, que eles cresçam e que, e que voam e ajudá-los nesse processo. Portanto, isto é, isto aqui neste clube é, é o tal, o tal ambiente familiar que eu já falei, não é, eu não estou aqui a falar, estou a falar porque eu sinto de facto que o Corinthians adentro é uma família, é uma família entre os mais velhos, os mais novos, a direção, os funcionários, e é isso, é isso, e sente-se muito isso, eles são fundamentais, os mais velhos são fundamentais no processo de crescimento dos mais novos. Vitor, boa noite, Fábio Lázaro do Lance. Depois de uma partida dessa, para o torcedor fica com aquele gosto de, será que vamos ter mais jogos como esse? O torcedor quer uma constância, o torcedor deseja, acredito que você também, obviamente, deseja uma constância. Então, a minha pergunta é, o que fazer a partir de uma atuação como essa, o resultado como esse, para manter essas atuações, esses resultados? E, se me permite uma segunda, tem-se falado no nome de um jogador para o Corinthians, que é o Yuri Alberto, um atacante de referência, queria saber se você, de alguma forma, foi consultado sobre esse nome, que você pode falar sobre esse jogador, o que conhece e se é um jogador que você gostaria de ter no seu elenco no Corinthians. Eu, eu, eu sempre, desde, desde que cheguei, tentei passar sempre a ideia, tivemos um período muito, muito difícil, um período muito difícil em que, de facto, procuramos sobreviver à tempestade, com jogos menos conseguidos, jogos, jogos em que o resultado sobrevalorizou-se ao desempenho, não tenho dúvida nenhuma, não é, eu sou um treinador que gosta de um bom jogo, aprecio um bom jogo, aprecio um bom futebol, não consigo ver um jogo, muitas vezes, deixo de ver um jogo com 15 minutos porque já não, porque sim, que não me entusiasmo, portanto, eu gosto de bom jogo, eu gosto de um jogo de qualidade, agora, agora, todos os processos têm o seu, começamos a gatunhar, depois caminhamos até começar a correr e depois a voar, é o processo, é o processo, temos de ter alguma paciência, e eu acredito que nós estamos, é aquilo que já disse há pouco, eu acredito que nós estamos a subir o nível, estamos a subir o nível, e subindo o nível, a probabilidade de termos, de jogarmos mais jogos assim, é maior, porque, porque os miúdos estão, há de envir, agora chegaram mais, chegaram alguns jogadores dos mais experientes que também, que também começaram a ajudar, aí as coisas juntas, agora, nós tivemos muita gente importante fora, ainda temos gente importante fora, mas que, portanto, que estão a voltar, e as coisas, a juventude e a experiência, pode dar uma, pode dar um jogo, um jogo bonito. Eu já disse, normalmente, quando, quando, quando falamos, sobre as necessidades da equipa, as necessidades da equipa, aqueles problemas que temos, e as necessidades que eu, acho, transmito à direcção, discutimos, as oportunidades do mercado, o que é que, o que é que é possível, o que é que não é impossível, portanto, mas é, mas isto é um, isto é um assunto, interno, portanto, o assunto só se torna, só vem cá para fora, ou só virá cá para fora, eu só falarei, sobre um jogador, quando ele for jogador do Corinthians, enquanto não for jogador do Corinthians, não vou falar uma palavra, sobre o jogador nenhum. Está bem? Tudo bem, Vitor, boa noite. Viva. Eu queria, duas perguntinhas, o que não fazer na volta, para garantir essa classificação, o que que, como se comportar, para não perder essa vaga, depois de uma vantagem tão boa, e que você falasse do Bruno Mendes, o que que ele pode te ajudar, o defensor que está retornando, do Internacional, o que que você já sabe dele, o que que ele pode te ajudar, obrigado. E esse já é nosso, não é? E esse já é nosso. Portanto, já é nosso, já posso, já posso, já posso falar. E, VP. É assim, o jogo, o jogo vai ser diferente, com certeza. Agora, temos é que, temos é que manter os níveis de concentração, e os níveis de confiança. A concentração, quando, quando se alia à, à confiança, nós temos, a probabilidade de jogarmos um bom jogo, é maior, não é? Eu hoje, o que eu pedi à equipa, eu fiz, lancei-lhes um reto, um reto ao intervalo, e disse-lhes a eles, normalmente, a crítica diz que, nós só conseguimos jogar 45 minutos, portanto, 45 minutos, jogámos com qualidade, ou a primeira parte, ou a segunda parte, portanto, não conseguimos manter, uma constância, no jogo, não é? Hoje, disse-lhes, bom, o desafio que vos faço é este, é manter, é manter o ritmo, manter, manter a qualidade, manter a concentração, não permitir golos, e, e continuar à procura de mais golos. E acho que fizemos um jogo, é, esse tem que ser, é um jogo de confiança, e um jogo de, de concentrado, concentrado, um jogo em que, emocionalmente, manter o equilíbrio, o controle emocional, e o controle tático. Se tivermos o controle emocional, e o controle tático, depois a qualidade deles, acaba por vir ao de cima. Relativamente ao, ao Bruno, é assim, é um jogador que eu, desde o início, quando soube que ele que era nosso, disse sempre, transmitisse sempre a ideia, de que, era bom que ele regressasse, porque é um jogador, é um jogador agressivo, um jogador, com aquele, com aquele espírito que eu gosto, aquele espírito que eu gosto, não é? Aquele espírito, de, de, competitivo, tem, é competitivo, é um jogador competitivo, é um jogador competitivo, é um jogador que tem personalidade, tem qualidade, é jovem, tem margem de progressão, pode fazer mais do que uma posição, e, e acho que vai ser muito útil. eu queria que você falasse, sobre a partida de sábado, já, a gente teve o Júnior Moraes, e o Rafael Ramos, hoje, fora aqui do jogo, faz parte dessa gestão de elenco, pensando, na rotina, o Júnior Moraes, está realmente 100% recuperado, do problema que ele teve, e se você passasse esse feedback, dos jogadores que não vieram, já projetando a próxima, por favor. não sei, o Renato, o Renato Tocado, não falou no Renato, mas o Renato Tocado, há um problema no, no Soliar, provavelmente, problema, que, em consequência do, 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 do gramado artificial, do Tepe Panandense, veio, aliás, não foi só ele, o William também, também veio com, com muitas queixas, e por isso ficou de fora, no jogo anterior, tive até a última da hora, para perceber, se podia contar com ele ou não, o Renato não foi possível, o Júnior, esteve a recuperar, esteve a recuperar, lá do, do problema que tem, pronto, que ainda se está a estudar o problema, para ver, não, não o senti, nem eu, uma conversa aos dois, não está ainda, ao pelo menos para este jogo, não estava, não estava ainda, recuperado, para, para, para ir para jogo, e, e o, o Rafael, vocês sabem que o Rafael, não teve férias, quando o Rafael fez, um, fez um, uma liga inteira em Portugal, chegou cá, começou a jogar, quer dizer que, está com um acumulado de jogos, muito grande, está sobrecarregado, dos, 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 dos adutores, e dos isquiotibiais, e sentimos que, que temos que ter algum cuidado com ele, porque senão ele lesiona-se, portanto, temos, foi, foi por gestão, para evitar, ou para, para, para haver a lesão, que o, que o deixámos, hoje, no jogo, hoje de fora. e, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma